A Polícia Civil, por meio da 11ª Delegacia Regional, encaminhou à Promotoria de Justiça de Balsas uma solicitação para a adoção de providências na garantia em que as festas carnavalescas promovidas por blocos particulares não ultrapassem o limite das 23 horas. Tal providência foi sugerida durante uma reunião ocorrida entre representantes de Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Outras instituições também devem encaminhar uma solicitação ao Ministério Público. E a realidade é que o efetivo policial não apenas da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar é bastante reduzido aqui na cidade. Balsas trata-se de uma cidade que já tem costumeiramente um número de festas já elevado. Aproximando-se desse período carnavalesco, soma-se a essa realidade as festas desse tema carnavalesco. Recentemente houve esse episódio que resultou na morte do atleta, que já ocorreu por volta das 4 horas da manhã. Então, um horário onde os policiais já estavam extremamente cansados, já do dia inteiro de serviço. E não havia tantos outros eventos carnavalescos na cidade. Agora, imagina isso multiplicado por 5, 6 ou 10. A realidade é que as forças de segurança pública não têm condição de garantir a segurança com os eventos durando até 2, 3 horas da manhã. Então, decidimos as instituições nos reunir e durante essa reunião surgiu essa sugestão que a Polícia Civil resolveu formalizar a solicitação ao Ministério Público para que procure alguma medida, seja judicial, seja extrajudicial, junto ao município, para que as festas relacionadas ao carnaval nesse período dure somente até as 23 horas, mesmo que se inicie bem mais cedo, a gente tem que compreender que isso também se trata de uma questão que vai para além da segurança pública. Então, com mais tempo de festa, significa mais tempo de ingestão de bebida alcoólica, maior o risco de confusão da prática de crimes, tanto relacionado ao carnaval, quanto dos próprios brincantes, seria alvo de crimes patrimoniais, quando estiverem retornando para casa, de acidente de trânsito, então vai envolver também a saúde pública, de ocorrência que vai envolver o SAMU e o Corpo de Bombeiro. Então, o carnaval é um evento que exige mobilização de todas as instituições e a gente acredita que com essa singela providência de limitação dos horários das festas possa haver uma resposta, um resultado prático que seja aceitável e que seja vantajoso para as instituições e para a sociedade. Essa preocupação visa também os órgãos de segurança trabalharem em parceria e tentarem diminuir o número de homicídios no município. A sugestão é que seja até as 23 horas. Por óbvio, se isso for levado à discussão com os demais órgãos, pode haver uma negociação que vá para um pouco além. O fato é que se mantenha esse espírito, essa intenção de limitar a duração dessas festas. E eu tenho certeza que as instituições vão acatar, que a gente vai chegar a um bom termo, porque todos nós estamos empenhados com o mesmo objetivo, que é garantir um carnaval tranquilo aqui na cidade. A gente tem toda essa preocupação. A Polícia Militar vai estar lá no circuito, como eu disse, eles têm também um número limitado de pessoas, então é importante que eles se concentrem no maior número num único local, que vai ser o Carnaval na Prefeitura. e a ação deles tende a prevenir a ocorrência de diversas situações criminosas que desaguariam aqui na delegacia. Muitas vezes, algumas delas relevantes, outras sem tantas relevâncias, mas que de toda maneira ocuparia a delegacia em busca de uma providência. Muitas vezes,